Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entregou agora há pouco em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. São 420 unidades de dois residenciais, o Itapeti e o IP, que tiveram investimentos de 37 milhões de reais e devem beneficiar quase 1.700 pessoas. Cada apartamento tem cerca de 50 metros quadrados e está avaliado em torno de 88 mil reais. Durante a cerimônia, o presidente Temer voltou a falar da renegociação das dívidas dos estados com a União. Nós aprovamos na Câmara Federal, em caráter definitivo, um projeto que fez a repactuação das dívidas dos estados com a União Federal. E lá, como vocês sabem que há estados em grandes dificuldades, pelo menos três deles, estabeleceu-se uma coisa que nós também criamos, que é a chamada recuperação fiscal. E essa recuperação fiscal significa que os estados em grandes dificuldades poderão pleiteá-la à União Federal e a União Federal defere ou indefere. E deferirá, ou seja, acolherá o requerimento se forem cumpridas determinadas condições. Porque quando o estado está em grandes dificuldades, é preciso que o estado também, não é o caso de São Paulo, mas que o estado também faça as suas limitações, porque senão o estado não consegue sair da crise. Durante o discurso, o presidente Michel Temer também falou da importância do ajuste fiscal e das reformas propostas pelo governo para, segundo ele, realizar um sonho que ele tem, que é o de pôr o país novamente nos trilhos até o fim de 2018. O presidente Temer também adiantou que 6 bilhões de reais vindos da repatriação de recursos de brasileiros no exterior serão divididos entre os municípios. E 850 milhões de reais vão reforçar o ensino médio no país. Os recursos vão financiar vagas no ensino técnico e incentivar escolas em tempo integral. São 850 milhões de reais para educação integral e ensino técnico. 700 milhões vão para o Mediotec, o programa que tem como objetivo incentivar que os alunos do ensino médio se dediquem também ao ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros 150 milhões de reais vão para o tempo integral. A meta é investir até 1 bilhão e meio de reais para a criação de 500 mil novas vagas nos próximos anos. Os recursos liberados fazem parte do novo ensino médio, que tem como objetivo estabelecer o turno integral, flexibilizar a grade curricular de acordo com o perfil do aluno e oferecer formação profissional. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sendo analisada pelo Senado. Hoje, estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro, aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal, como um modelo inovador e corajoso. Todo mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, pratica um ensino médio flexível, onde o jovem é protagonista e definidor do seu próprio futuro, dá ênfase do ponto de vista de formação educacional que ele quer para si, que ele deseja como projeto de vida, e apenas o Brasil tem algo que pode ser definido como um jabuticaba, um ensino médio inflexível e que muitas vezes expulsa os jovens da própria educação no nosso país. O presidente Michel Temer destacou que o governo tem aliado responsabilidade social, como os investimentos em educação, com responsabilidade fiscal, como estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. O objetivo é trabalhar para criar oportunidades para todos, especialmente no momento, convenhamos, aproveito para dizer, que o país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, essas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar, porque a nossa tarefa no governo é fazer precisamente o que estamos fazendo aqui, ao lado da educação, saúde, cultura e outros tantos temas, nós temos que fazer o país crescer. Agora uma boa notícia para todos nós brasileiros. A prévia da inflação em dezembro recuou e ficou em 0,19%. É a menor taxa para o mês desde 1998, segundo o IBGE. Em novembro, o índice havia ficado em 0,26%. Com esse resultado, o índice fechou o ano em 6,58%. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.